Então, Magu, cada vez mais a gente vê a cultura hip-hop brasileira se profissionalizando, né, velho? Cultura essa que, através dos cinco elementos, grafite, MC, DJ e o break, e através do conhecimento, ela vem abrindo portas, né, para um novo futuro. E, na verdade, esse futuro, ele é agora, né, velho? Pode crer, Rafa. E, como você mesmo disse, esse futuro que é agora, eu vejo que a construção dessa cultura, ela se deve ao apoio da família, dos parceiros, né, e durante todo esse processo... Ela só vai se propagar com muita atitude e boa vontade. Só com boa vontade, exatamente, desse jeito, Magu. Pode crer, e essa boa vontade, na verdade, é a essência da cultura hip-hop que está dentro de cada um de nós, essa essência que nos faz lutar por oportunidades iguais e a gente segue nessa luta, né? Paz, união, amor e diversão. Desse jeito, Magu, pode crer. Vamos que vamos, que o tempo não para, movido a sonhos, curando as escaras de pé e na fé. Pois sou de garro, parado não dá, faz parte do show. A vida é um jogo e tem várias regras, é tipo o O, sem monta estratégia. Tem hora que é osso e enfrenta os monstros, mas quem é de fibra, não cansa, tá pronto. Pronto pro levante, vambora, avante. Nesse QG, você é o comandante, decide de fato se vai pro buraco, ou se vai à luta sem se mostrar fraco. Ciente que o mundo é cheio de surpresas, e que já é hora de espantar tristeza. Os versos de Chico trazem inspiração, injeção de autoestima cura a depressão. E nesse compasso eu vou passo a passo rimando com amor e corro pra braço.